Bom dia, hoje é dia 17 de abril, nós vamos iniciar nossa primeira aula de ciências. Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 22 de abril, estamos iniciando nossa aula de matemática, tá bom? Eu dei um tempinho para vocês assistirem ao vídeo. E estou aqui aguardando vocês. Deem um oi para o outro, se tiver alguém. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lívia Mello. Bom dia, Lucas. Tudo bem com vocês? Bom dia, Laura. Tudo bem? Já assistiram ao novo vídeo? O vídeo é publicado sempre às 9 horas e a Pro espera sempre um pouquinho para vocês assistirem, tá bom? Bom dia, Júlia. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal entrar, né? Nossa sala tem 24 alunos, né? Agora só tem 5 aqui, não dá, né, gente? Vamos esperar só mais um pouquinho, tá bom? E vocês, estão bem? Quem já está aí, vai conversando com a Pro. Contem para a Pro o que vocês fizeram no feriado. Descansaram bastante. Brincaram, jogaram. Bom dia, Eloá. Eloá, né? Que entrou? Bom dia, Eloá. Eloá, chegou. Tudo bem, gente? Bom dia, Leandro. Então, gente, fiz a correção das atividades, né? Até a página 78 do vídeo. Tá lá. Procurei deixar, sim, um tempinho a mais para vocês corrigirem, para vocês terem tempo de fazer a correção. Embora eu ache que vocês tenham acertado. Só para corrigir, né? Não é que eu quero ninguém ir copiando aquilo. Eu quero que corrijam realmente, tá? Espero que tenham acertado. Se errou, apaga e corrige, né? Mas, e depois começamos o nosso capítulo 2, de múltiplos e divisores. E foi da página 79 até 81, tá? Aí nós vamos fazer a correção na próxima aula. Tá bom? Na próxima aula, no vídeo, a gente faz a correção, que é amanhã, né? Então, façam as atividades para amanhã. Amanhã a gente faz a correção do vídeo e tira as dúvidas na live. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Júlia Santos. Então, gente, quem já assistiu o vídeo? A Júlia Pro ajudou a mãe a pintar a casa, Lívia? Que legal! Estão colocando tudo em ordem, né? Nessa quarentena. A Eloá dormiu. Ai, dói até o corpo, de tanto dormir, de tanto ficar deitado, né, Eloá? Bom dia, Júlia Santos. Tudo bem, meu amor? Muita saudade de vocês, viu? Muita saudade. Mas, logo, logo vai passar. Se Deus quiser, né? A gente vai se encontrar. Então, vamos fazendo... Aqui, gente, eu quero que vocês me falem se vocês têm ou... Já assistiram a aulinha? Bom dia, M. Tudo bem? Onde tem aula do quê, Lucas? No Facebook tem a aula de matemática. Tá? Aula 3. Tá no vídeo. Que a Projá colocou às 9 horas. Tá bom? 9 horas a Projá coloca. O Facebook já publica certinho às 9 horas. Aí, eu dou sempre um tempinho pra vocês assistirem, pra depois a gente conversar, tá? Porque o interessante é que vocês vejam o vídeo antes, pra que a gente possa conversar. Eu quero que vocês falem se vocês têm alguma dúvida. Porque agora é tudo matemática, que é uma matemática, que é um pouquinho mais, assim, tem que ter muita explicação. Então, se vocês tiverem dúvida, a gente volta no capítulo e conversa de novo, tá bom? Porque eu não quero que vocês fiquem com dúvidas. Por exemplo, aqui, na multiplicação, isso vocês já tiveram, multiplicação e divisão no quarto ano, mas a gente tem que treinar, certo? E aqui, é uma maneira de vocês fazerem a multiplicação mentalmente, então, assim, sem muita conta. E pensando nos múltiplos dos números, do 10, do 100, do 1.000, tá bom? Tem pouquinho, gente, né? É uma pena, porque é o momento que a gente tá aqui pra conversar. É que tá todo mundo dormindo ainda, porque tá friozinho, mas já tá na hora de acordar, né? Já viu o vídeo, hein? As próximas aulas são do quê? Preciso olhar aqui o horário, Lucas. Você viu seu horário, Luquinhas? Inglês e espanhol, tá? Inglês e espanhol, Lucas. Fiz várias fotos com a minha mãe. Que legal, Eloá! E aí, quem tá aí? Vamos conversar com a prova, ver se vocês têm alguma dúvida em relação à atividade. Inglês e espanhol. 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 É ruim ficar aqui falando sozinha, né? Alguém se tem que falar com a Pró. Senão a Pró fica aqui sem assunto. Né? Porque fico sozinha aqui. Deve ter gente ainda vendo o vídeo, né? Eu entendo. Tem gente que chega um pouquinho depois das nove e ainda tá assistindo. Tudo bem. Vamos aguardar, né? E aí a gente já conversa. Deixa eu ver quem tá aqui. Tchau. Assistiu, Júlia? E aí? E aí? Deu pra entender tudo direitinho? Tava claro, Júlia, o vídeo? Fico com receio de não estar sendo claro, porque é difícil, né? Eu também tô com muita saudade da nossa salinha, da nossa vidinha lá na escola, né? Tava vontade de estar lá, de estar junto, explicando pra vocês ali, né? Juntinho de vocês. É tão diferente. Laura, a atividade do Ava, quando for, a ProAvisa no WhatsApp, tá bom? Ainda não vai agora, porque a atividade do Ava tem que completar o capítulo. Quando for, a ProAvisa. Oi, Lívia Martins. Bom dia. Tudo bem, amor? Vocês fizeram todas as lições que a gente pediu no final da semana? Tiveram quatro dias, hein? Né? 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 Pão e pizza no feriado, nossa, M, você tá ficando muito fera nisso, hein? Que delícia! Bom dia, Gutinho! Tudo bem? Tá assistindo a Pro? Ah, que bom! Hoje a Pro vai mandar um vídeo pra você de atividades de matemática, tá bom? Vou mandar um vídeo só pra você, Gutinho. Especialmente. Tô com saudade de você, meu amor. De vocês todos, né? Da nossa vidinha, da minha escola. Fez tudo, Júlia? Que bom! Isso, você faz as atividades e se tiver dúvida, você pergunta. É isso mesmo. Então, Julinha, não precisa mandar por e-mail, não. Pode fazer e arquivar. Pega uma pastinha em casa e vai deixando tudo certinho, bonitinho. Quando a gente voltar, a Pro vai recolher tudo. Tá bom? Ah, eles tinham só chorar. Gutinho, ai, meu Deus. Ele fica com saudade, né, ele fica com saudade, né, Eliane? Ele fica com saudade. Eu imagino. Que pra ele é, ele ama pela escola, né, ele ama os amigos. Nossa, é a alegria dele. Ele é uma criança muito feliz, né, ele só traz alegria pra gente. Pra todos nós. Pra nossa sala. Ele é muito querido lá. Por todos. Todos amam o Gutinho, né? Assim eu choro também, gente. Não dá. Saudade é fogo, né? Uma coisa que não tá dentro das nossas... Vontades, né? A gente não pode fazer o que ele... O que a gente quer, é o que a gente tem que fazer. Então, a gente fica assim... Limitada. Fica assim... Como poder agir de uma maneira diferente. A gente queria estar aí, né? Ele ama, eu sei que ele ama. Mas, a gente tem que esperar. Mas essa espera é doída, né? Porque a gente fica sem... Sem ver, sem estar podendo dar aula assim ao vivo ali mesmo, na sala de aula, né? Mas vamos aguardar. Vai passar rapidinho. Se Deus quiser. Logo, logo a gente volta. Se Deus quiser. Vamos pensar assim, né? Que a gente vai voltar logo. E que... Isso vai passar. Bom dia, Mel. Tudo bem, Melzinha? Vai sim, Eloá. Vai passar. Se Deus quiser, meu amor. Acordou tarde, Melzinha. Tá friozinho, né? Tá gostoso pra dormir. Pra ficar cobertinha, né? Ai, gente. Não é fácil. Agora, Melzinha, assiste o vídeo, tá bom? Faz as atividades, pra gente poder tirar as dúvidas. Então, a Prô fez a correção, certo? Do... Da... Até a página 78 no vídeo, certo? Ai, depois a gente iniciou o capítulo 2, que são de múltiplos e divisores. Que é esse aqui, né? Olha, múltiplos e divisores. A gente iniciou esse capítulo. Aí, a gente conversou um pouquinho sobre... Sobre a multiplicação, certo? Assistiu, Melzinha? Teve alguma dúvida? Tem alguma dúvida, meu amor? Tava claro? O som tá bom, gente? A voz da Prô tá muito baixa? Falem pra Prô, porque eu coloco o celular pra gravar, né? E fica meio longinho, às vezes, fica meio baixinho. A voz da Prô já não é muito alta, né? A Prô não consegue falar muito alto. Então, são duas páginas só, né? São duas páginas. A 80 e a 81. Porque a gente tem que ir bem devagarzinho. Isso aqui, matemática, não é uma coisa tão simples. Esse delay é chato, né? É verdade. Não é tão simples. Então, a gente não pode correr ainda mais por aqui. Certo? Se fosse na sala de aula, seria diferente. A gente teria como aprofundar mais no dia, né? Mas por aqui não dá pra fazer isso. Porque a gente não tem como correr com o assunto que eu não tenho a troca com vocês, assim, né? Ao vivo. Porque cada um tem um ritmo, né, gente? A gente tem que respeitar isso. Por exemplo, uma criança aprende, pega aquilo muito rapidamente. Outras demoram um pouquinho mais. Então, a gente tem que pensar em todo mundo nesse momento, certo? Então, não dá pra mudar muitas páginas. Tem gente que pode até pensar assim, nossa, Prô, mas é tão pouquinho. Por que a gente não faz mais? Porque não tem como a gente correr nesse momento. Depois disso, quando a gente entornar, a gente tira todo esse atraso e vamos numa boa. O importante é aprender. Não é correr e fazer as coisas de qualquer jeito, tá bom? No meio do Santo Pró, Cris pensa assim. Eu penso que a gente precisa entender realmente aquilo que tá fazendo. Se tiver dúvida, a gente volta. Não tem problema nenhum. Tá? E essa multiplicação aqui são os múltiplos, né, gente? De 10, 100, 1000. É simples. É simples. Mas ele exige um raciocínio. Pra depois a gente aprofundar em outra parte da matemática. Então, tudo na matemática existe uma sequência. A gente tem que entender direitinho uma parte pra ir pra outra. Não adianta a gente passar, ah, esse aqui tá, ah, esse aqui é bobagem, não vou nem prestar muita atenção. Mas aí na outra parte vai fazer falta. Certo? E aí, gente? Falei com a Pró aqui. E aí, gente? Bom dia, João. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo joinha, João? Já assistiu o vídeo da aula de matemática de hoje? Olha aqui que bom, né, Mel? Assiste a aula, vê a Pró comendo pão de frios. Que linda, né? Ai, Melzinha. Não tá na hora do lanche ainda, não. Nem bateu sinal. Não. E aí, gente, olha, a gente tem 14 pessoas, olha, a gente tá aumentando. Assisti o João, e aí, achou fácil, achou, tem alguma dúvida, João? É verdade, né, é uma vantagem de estar estudando em casa, né? Pode estudar de pijama, né? E aí, gente, me contem, então, o que vocês fizeram de bom no feriado? Vai, vamos conversar, então. Vocês não estão ao fim de falar da matemática? Bom dia, Prô! Bom dia, teacher! Vocês não estão com vontade de conversar sobre matemática com a Prô, então? Vamos conversar de outra coisa, então, vai. Contem o que vocês fizeram de bom no feriado. Não teve dúvida, João? Tá ótimo, então. Façam as atividades, aí, amanhã, se tiver dúvida, a gente vê. Tá bom? Tem pouquinha coisa, tem só umas atividadeszinhas de matemática, pouca coisa. Mas, assim, que der, vou mandar uma atividade no Ava, mas vou esperar acabar o capítulo, tá bom? Pão recheado, Júlia? Nossa, estão ficando muito Masterchef. A Julinha anda de bicicleta. Saudade, re... Muita saudade de todos, de todos, da nossa rotina, da nossa escola, né? Da nossas crianças, daquela vida, né? Na escola, é tão bom. Bom dia, Danilo! Não tem problema, Danilo. Assistiu o vídeo, Danilo? A Mel fez uma casinha de papelão, com dois andares, maravilhoso, né? Manda foto, Mel! Você fez um sobrado pra sua gata, então? A Ilua brincou. Bom dia, Tiago! Tudo bem? É, não é fácil, né, Rê? A gente fica sempre naquela sensação de não tá conseguindo atingir as crianças, porque a gente quer ver a carinha deles, né? A resposta da... Porque a gente, quando tá na sala de aula, a gente vê quando o aluno entendeu ou não, só pelo olhar. E aqui a gente não vê o olhar de vocês, então é difícil. A gente faz o vídeo, espera que atinja todo mundo, né? Mas, assim, na sala de aula, a gente tem a troca de olhares, né? Então, às vezes, só vendo o olhar de cada um, eu vejo que não entendeu, aí eu retomo aquele pedacinho. Isso, Mel! Manda o vídeo, tá pronto? Ai, gente, assim, eu boto a saudade. Tá com saudade, né, Ilua? De todo mundo da escola também. Eu já, hoje, já quase chorei aqui, que o Gutinho ficou tristinho, chorou. De saudade, né? Aí a gente começa a lembrar da nossa rotina, da nossa vidinha lá. Mas, isso serve pra gente valorizar a nossa, a escola, a nossa amizade, a nossa, né? A gente vai valorizando cada vez mais isso, né? Porque, às vezes, a gente fala, ai, que chato pra escola, aquela preguiça. Mas, quando a gente não tá indo, que dá saudade, né? O João colocou queijo por cima da bolacha de água e sal. Colocou no micro-ondas. Colocou o tomate. Nossa! Que legal, inventando. Fez uma pizza de bolacha. Legal, João. A gente vai inventando, né? Aí sente vontade de comer uma coisa diferente, vai lá e inventa, não é assim? Olha, o que que eu fiz no meu filhado? Eu limpei meu apartamento, né? Deixei bem arrumadinho. Eu fiz tricô. Fazendo tricô, que eu amo fazer tricô. O que mais que eu fiz? Eu li, que eu ganhei um livro no meu aniversário. Tô lendo. E assistir TV, vi séries. Devia ter colocado orégano. É, ia ficar aparecendo mais a pizza ainda, né, Mel? A Mel dando as dicas. Pizza. Ah, e cozinhei, né? Cozinhei bastante, porque a gente precisa comer, né? A Mel não quer ser corrigida pelo Danilo. Mel, Danilo é com letra maiúscula, é nome próprio. Vamos lá. Corrija, Mel. Vou corrigir vocês aqui, então. Não posso corrigir a apostila de vocês? Corrijo aqui. Certo? A carinha da Mel. Ai, gente. Que saudade de vocês. O Danilo sabe fazer pizza. A massa da pizza? A M fez a massa da pizza. Ela falou que fez pizza e pão. Verdade, Danilo. Que saudade. Amém. Amém. Você também sabe fazer, ó? Bom, a gente já combinou, né? Nós vamos ter um piquenique. E aí vocês vão levar todas essas... Essas gostosuras que vocês estão aprendendo a fazer aí. E a receita. Tudo bonitinho. É o nosso combinado pro retorno. Né? Ai, Lívia, eu também tô com saudade, meu amor. Muita saudade de vocês. Das minhas amigas, né? De todo mundo. Tia Raquel. Quero sim, Amy. Eu vi a receita do seu pão no meu Face. Eu quero dar pizza sim, Amy. Você ficou dançando no ar. Que bom, né? Mexer no corpício. Você vai fazer pizza, Danilo? Olha, a Júlia fez bolo. Ana Clara tá quase dormindo em cima do computador. Bonito isso. Não pode, Ana. Acorda. Daqui a pouco você vai tomar um cafezinho. Pra assistir a aula de inglês depois, né? Você não sabe o que vai fazer, João? Vai pensando aí numa receita bem gostosinha. O que que é esse famoso pig chicken? Posso saber, dona Mel? Explica pra prova. Pão com manteiga e ketchup. Meu Deus do céu. Vocês inventam cada uma. Peppa Pig. Pão com manteiga e ketchup. Será que fica bom isso? Acho que... Tiago. Ai, gente. Vocês são engraçados, viu? Me divirto aqui com vocês. Parece que eu topei da carinha de vocês. Nossa, Laura! Torta de frango. Uma delícia, hein? É nuggets com linguiça triturada, misturada. Nossa! Que diferente Ah, vocês jogaram juntas? Olha lá Que legal Ah, gente, a gente só está longe assim, né? Mas está pertinho Um do outro, né? É isso aí A tecnologia ajuda, né? A ficar mais pertinho Deixa eu ver que horas entra pro De inglês 10 e 20 Então tá bom, então dá tempo Deixa eu ver aqui Fiz torta de frango, Ana Que delícia Tá todo mundo em casa, gente? Os pais ainda estão em casa? Não tem ainda nenhum trabalhando? Contem pra Prô Como é que está a rotina de vocês aí? Tem pais que precisam trabalhar, né? Eles trabalham Em serviços essenciais Que não estão parando, né? Minha filha já continua trabalhando, né? Porque trabalha em um hospital Então Ela tem que trabalhar Não está em casa Você nem tomou café, João? Daqui a pouco você vai tomar Seu cafezinho Vamos parar, então, daqui a pouquinho Pra vocês terem um tempinho pra Pra tomar café Pra próxima aula de inglês Tá bom? Daqui uns minutinhos a gente encerra Tem gente que não entra aqui, né? Que triste Eu fico procurando Seu pai tá trabalhando, Aloha? A mamãe tá em casa, né? Seus pais trabalham em quê, Tiago? Funcionário público da Aloha Ah, seu pai trabalha com a bolsa de valores Entendi Nossa, Amel Deve estar uma farra aí na sua casa, hein? Todo mundo em casa Fazendo home office Pintando a casa Imagina E você fazendo suas artes Teu pai tá em home office, Julinha? A mamãe tá em casa, né, Aloha? Seus pais também, eles? Estão trabalhando em casa Da Julinha também E bom que tá todo mundo juntinho, né? Ah, imaginei, Tiago Eles são enfermeiros Eles não podem ficar em casa Eles têm que estar lá, né, Tiago? Trabalhando bastante Seu pai e sua mãe também São em casa, Danilo? E a Mel Só fazendo arte em casa Nossa, deve estar muito legal Em home office O pai do Danilo E a mãe, né? É diferente, né, gente? Mudou a rotina da casa De tudo, né? Mas vamos aproveitar essa parte Pra ficar juntinho, né? Criar novas memórias Eu achei um livrinho digital Que me mandaram Um grupo Que é pra vocês irem anotando As memórias Do que está acontecendo agora Achei legal Eu vou mandar pra vocês Tá? É bem legalzinho Vocês podem ir anotando Como se fosse um diário Assim, de Desse momento que a gente Tá vivendo Bem legal Ah, só vai pro mercado Não é, João É verdade Nossa, tia Eles estão cuidando Dos pacientes, né? É Difícil, né, Tiago? Mas Eles precisam Eles precisam Está faltando Rafaela Maria Clara Eloísa Quem mais? Eloá Ajuda a prole A Gabi, né? Também Não entra Ela acha que não Não gosta Tudo bem, gente Quem não quer entrar Não é obrigado, né? Não tem problema É que eu sinto falta, né? Porque quem conversa Comigo assim A gente vai Né? Tendo esse contato É gostoso Com quem está? Você está em casa, Ti? A avó Ainda bem que tem a avó, né? Graças a Deus Que bom Tem mais Acho que tem Algum mais Algum pai Que também Trabalha na área Da saúde Acho que é o pai Da Ana Clara Se eu não me engano Ana Clara Castro Isso mesmo A minha filha é fisioterapeuta Fisioterapeuta É oncológico Ela trabalha em hospital Então, ela tem que trabalhar, né? Ela trabalha no hospital Mas ela trabalha na parte de transplante De medula óssea Então, ela não cuida de casos de covid Mas ela cuida dos pacientes transplantados Mas faz mais de um mês Que eu não vejo minha filha Meus filhos Só por vídeo Porque Não dá, né? Pra ter contato Infelizmente Morrei de saudade, gente Mas É a vida, né? Ficamos eu e meu marido Só aqui Ah, seu cachorrinho Tá assistindo aula Com a Pro? Da Pro Cris? Olha que legal Pode até assistir aula Cortou o dedo Danilo Como? Secando louça Tem que ajudar mesmo, né? Nas tarefas de casa, gente Porque A mamãe deve estar sobrecarregada Muita gente em casa Muita bagunça Muita comida Muita louça, né? Então, eu imagino, gente Tá com fome, João? Vamos encerrar, então, aqui a live Tá? Vamos encerrar Porque aí vocês vão tomar um café Vão lá fazer suas coisinhas Pra depois entrar na live da teacher Tá bom? Então tá, meus amores Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Curtam o seu dia Amanhã a gente se vê novamente Tá bom? Beijo Tchau 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 Vamos lá.